Salve, rapaziada! Passando rapidinho no começo do vídeo pra você não esquecer de deixar o seu like e se inscrever no canal. E outro lembrete é que o canal 502 é de gameplay completa. Caso você queira ver uma gameplay editada, vou estar deixando o link do canal principal na descrição, fechou? Valeu! Ganhando rios de dinheiro. Capa do queque. Capa do queque, do babbro. Do Lu. Uh, mano, isso aqui é interessante, velho. É, Ezinha, eu também tenho isso, bota fé? Aham. Guys, essa runa 2, ela reduz todas as habilidades? O veloz? Hum, eu acho que eu já ganhei na runa, Given. Na moral, eu peguei uma legal aqui também. Eu vou ter perma... Isso aqui, ó. Daqui a pouco. Maneiro, maneiro. Esse é o plano, esse é o plano. Invoca aí pra eu testar. Não, galera. Não, mas calma, Martinho. Quanto mais você upa... Inter, inter, brússer! Mais CBR, tá ligado? Ah, velho. Ô, mano, tá falando isso que é tudo. Tá falando aviado. Mano, o cara me passou uma dica aqui. Tá lento. Tá lento, tá lento. Espera, espera ele ficar aqui... Vai ter que ser no Rumble, tá? Vai ter que ser no Rumble. No Rumble. Não, 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 não. Pera, pera, pera. Mas já pega a fruta. Não atacou muito, não, hein. Fruta embaixo também. Pode pegar. Mata o Singles, mata o Singles. Mate ele, mate ele. Pega a fruta. Fu, fu, fruta. Fu. Mate ele. Boa. Você tem dano? Pô, mas tá ruim, hein, viado. Ah, mano. Mate ele, mate ele. Só corre, corre, corre. Corre muito, corre muito, corre muito. Corri. Tem uma curinha aqui. Peguei. Ah, não peguei. Nossa, ele tá aquecido. Oluf, Oluf. Nem fodendo que você me revive, né? Tem uma curinha aqui. Vai pra baixo, vai pra baixo. Vai pra baixo. Vai pra baixo, vai pra baixo. Belezezinho. Deixa, deixa. Pega uma, pega uma. Tá bom, tá bom. O cara falou pra eu fazer um skamer. Ah, tem GIF, hein, mano. Tem GIF, hein, mano. Tem GIF, tem GIF. Confia, confia. Meu Deus. Cara, esse round era importante, bota fé, velho. Já que era. Não, mas calma, a gente recu... Nossa, pior que é contra o Bruno, a sua skamer. No good online em dois meses. Ah, recolvota. O que tá muito massa. O Ezinho, o cara falou, eu sou modo man aranha nesse... Obrigado, Logote. Eu sou man, modo aranha nesse modo. E eu junto dinheiro pro primeiro prismático, eu não compro nada. Porra. Eu gosto dessa dica, tá? Eu que quero 500 reais, gosto dessa dica. Acho que isso é lunático. Eu matei um, eu matei um no Hive. Vai melhorar aqui, vim, bora. Piorer de game é assim, mano. Oh, orezinha. Let's go. Ô, chat, eu acho que a minha runa não funciona no meu E, mano. Eu fui enganado, velho. Que runa que cê tá? Não, funciona sim, ah. Mas é uma série. Eu não tô vendo dando CDR. Aqui, pega esse bobo, velho. Aqui, bobão. Só mata o SK. Boa. Perma? Ah, é um luck, hein. Tá bom, tá bom. Tu pega ali? Fodeu, viado. Eu tô morto. Bota ferro. Ele vai pegar as minhas escuras. É, eles tão super bem, velho. Mas vai jogando, vai jogando, vai jogando nele. Vou batendo aqui. Nice, boa, boa. Vai ficar nele. Matei o Gragas. Tem portal? Me revive só. Já vai pra lá. Já arrebenta ele, arrebenta ele, arrebenta ele. Moe, 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 moe. Ele tá sem fórmula. Cê tem fruta, hein. Foca a fruta, foca a fruta e revive. Ó, tem planta aqui e depois cê tá rápido. Aí cê pega embaixo. Ledumab, um meses. A fruta é deles, mas que tá muito ruim. Fodeu, viado. Só na sua 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 em cima agora. Nossa, fodeu. Eu tenho o W, eu tenho o W. Funcionou? Não pega portal. Ah, legal, hein. Viado. Gui, vem. Cê tá ligado, né? Ai, Marquinha. Qual que é o plano, meu Pitch? Mano, fodeu, viado. Mas vamos, vamos, vamos. A gente escala, a gente escala. Cara, eu acho que o terceiro é o Rit. Como é que tá os bonecos aqui, véi? Vai ter que ser esse dois, galera, não? Ou um, galera. Você tem certeza que é um? É um ou três, guys. Legal, guys. Legal. Acho que é três, mano. A Riven tem gato, né? Libera aí, Gui, vem, pra eu poder ver o tipo de boneco. Nossa, aqui. Que que isso faz, mesmo? Caralho, a Riven tá com o Veloz, mano. Nossa senhora, véi. Fudeu muito. Fudeu, não. 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 Eu tô suave, viado. Tem que matar ela, tem que matar. Eu tô na merda, eu tô na merda, literal, só veio bosta. Cara, vai ter que focar o Olof, foca o Olof, foca o Olof. Meu Deus, matei ele, eu dei cá nele, dei cá nele. E cá não tem como, vai, bate. Fruto? Tá, acabei de escurrar. Ah, ele pegou o fruto. Vem, 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 consegue? Vai, 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 tudo nele. Consegue? É tu, é tu, eu tô saindo, eu tô saindo. Cuidado que você li o Tau, você tem. Tá, isso aí, matou, boa, boa, boa. Só joga nessa cura aqui, joga nessa cura. Joga nessa cura. Dá um E nele que eu tiro a cura. Calma, calma, calma. Vai, pega fruto, 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 fruto. Mano, ele é muito grande, eu não consigo bater nele. Nice, nice, nice. Meu Deus, meu Deus, man. Qual que é o plano, Peach? Fodeu, viado, a gente perdeu mais uma, véi. Fodeu, viado. Cara, esse bagulho da Healer é muito roubado, mano. A T-CDR infinito. Ai, meu Deus, mano. Cara, pior que o Fior é um lixo, Botafé. Ai, vizinho. Não vai escalar, não vai escalar, relaxa. Mas vai escalar, relaxa, relaxa. Relaxa nada, fodeu. Relaxa, relaxa. Os cara tão em choquezinho. Pô, eu acho que eu vou comprar item mesmo, tá, Bruce? Vou comprar de 2K não. Ai, mano. Relaxa, viado. O 2K, o que você acha? Posso atacar agora? Eu peguei 2K, viado, porque dá pra pegar 2 itens. Vamos fazer 2K, então. Vocês tão com quais boneco mesmo, Bruce? É, ele e eles. Ah, vocês tão meio fodido também, tá, sabe? Vambora, Guilherme. Mas nós tá mais. Mano, tu não tá ligado, viado. Fui pegar o item de 2K, venho, corta a cura pra Fiora, mano. Esse game não é tão lindo. Nossa, tá divino do lado, viado. Viado, olha a minha build, Maikinha. Aqui nós tá pro caralho. Vai melhorando, vai melhorando aí. A minha build tá boa, véi. Véi, vai vir um prismático, vai ser ruptor. A gente vai ganhar. Vambora. Isso, isso, isso. Ó, dá a Vayne, hein? Qualquer um, na real? É necessário, Kaila, saiba, saiba, saiba. Você tem que estourar o bagulho nele, Doug. Aê. Pode ir. Aí, melhoramos, tá vendo? Aí tá nela, daí tá nela, daí tá nela. Calma. Pode ir, pode ir, pode ir. Não precisa parar, não. Maikinha, eu morri. Você tem W, né? Vai nela, vai nela. Eu vou pegar a cura lá. Vai nela, vai nela, vai nela. Treino. Sem morrer. Isso, isso, bebê. Bora, 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 bora. Ah, é que nós enfrentamos os mais piques. Eles também vão enfrentar eles. Hum, eles ganharam, viado. É, mano. Prefere Nubank? Já vai pensar. Ai, olha aí. Opa, opa. Gui, é isso aqui, né, guys? Espátula? Aham. Deixa as kills, Gui. Aí é um, cara. Deixa as kills. Mano, o meu W tem 9 segundos de CDR. É só isso que eu te digo. God. Marquinha, literalmente você é o carry. Eu tentei pegar a espátula, viado. É tancão, ele. Eu não consegui, mano. Tentei, velho. Não falta que eu não tenho um kill, velho. Ah, eu tentei pegar a espátula, guys. Ah, se você conta, família? Não precisa deixar nada não, Gui, vem. Tá, ó. Vamos na Riven agora. Tipo assim, se eu o Tai usar esse negócio... Assiste, conta. Assiste, conta. Aí que daí tá. Ela tem mandíbula, pô. Tá troll esse cara. Tá troll, tá trollando. Tá trollando. Um flash? Flash. Mano, eu otei o cara errado. Relaxa, relaxa. Só mata, só mata. Já vai pra fruit depois de matar aí. Gui, vem. Boa, boa, boa. Ele flashou pra isso, velho. Legal, né, mano? Tá, ele vai viver muito, velho, mano. Só gruda na parede. Gruda, gruda, gruda eles. Vai, mata ele até o final. Mate ele, mate ele. Ô louco, esse cara não vai morrer. Vou de fruta, tá? Nossa, eu errei o negócio. Vem pra cá, vem pra Kizetan. Nossa, jogou mal, hein, o Kizetan. Joguei mal, joguei mal, joguei mal, joguei mal. Tu fica de boa, né, Mekim? Aham. Esse mapa é muito bom pro Kizetan. É bom mesmo, é bom mesmo. Tô pronto, tô pronto. Shiba! Ah, cê não reviveu o Marquinho. Não reviveu eu, cê não... Calma, calma, calma. Ele tá tanque, ele tá de boa. Ah, ganhou. Vai pra lá, Zoro. Ah, eu vou, 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 vou. Caralho, já. Caralho, mano. Ah, é contra os homens agora. É contra os homens, tá? Bora. Contra os homens. Será que eu guardo pro prismático, velho? Guardo. Hum... Aí é o inimigo falando? Mano. Mano, cara. Mekim, eu tenho um roll. Só tem item merda pro smite. Se eu roletar e vier merda, mano. Desiste. Não tem como ganhar. Não. Vai, mano, vai, vai. Consenta, consenta. GG, GG. GG, GG. Vou, vou, vou. É, é, eu ganho. Nossa. Let's go, Ezinha. Vou, 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 vou. Se a gente ganha esse pá, Corruptor. Calma, eles não perderam não, hein, velho. Vamo focar. Se a gente morrer, o Marquinhos pega a espátula. Morreu, mano? É, sem querer pôr pressão. Nossa, mas os caras... Eles existem lá, viado. Fruta. É aí, cá nele, Marquinhos. É aí, cá nele, não? Fruta. Meu Deus, os caras têm os dois isso, viado. Tô vivo, tô vivo, mas tô vazando. Você mata lá, você mata lá, você mata lá. Tá sem portal, tá sem portal, só matar. Pega a fruta. Nossa, Gui, vem a cedula, irmão. Relaxezinha, relaxezinha. É nóis, porra. Só que eles não têm espátula, hein, velho. É roubado, velho. Porque se foca a Elise, ela tem rapel. Foco o Panto, ele tem um E. É difícil. É difícil esses caras. É difícil. Mas claro que a minha build ajuda, né, nesse caso. Caramba, fodeu. Eu boto a visão que eu acho que... Nossa, está 45 de HP, mano. É só não perder mais a partida aqui, entendeu? Ah, esse mesmo. Esse é o plano. Esse é o plano. É, galera. O plano... Você quer fazer o quê? Comprar alguma coisa? Ah, que vale a pena? Acho que a gente pode fazer mais gold, não? E vale enviado. Bookpad. Você que sabe? O que você acha? Eu gosto do suquinho, hein. Não, na real, guarda, guarda. Agora a gente está bem. Dá para pegar um prismático. Depois, né? É. Ah, nós não joga agora. Nós não luta agora. Tá, vamos assistir nossos inimigos. Olha, eles estão contra o Bruno X agora. Beleza, eles têm que ganhar, então. É isso mesmo, papa. Eu digo que contra... Contra Gragas e Cain, a gente joga melhor do que contra eles. Joga mesmo, porque tem dash. Olha lá que broken. Olha que broken. Meu Deus, é muito broken, mano. Ah, eles estão primezinho, hein, velho. Caralho, meu Deus. Fudeu. Vamos embora. Caralho. A gente precisa de comunicar, Tegás. Tá. É. Papo reto, hein, Ranadori. Cadê, mano? Nós ganhamos desse... Ainda tem um galho. Ganhamos, né? Não, não ganhamos, não ganhamos. Puta, ganhamos pica. Mas só ganhou daquela venda, mano. Não lembro. Esse galho aí, quer fazer o quê? É, esse galho aí vai ser foda, viado. Tira ele? Tira ele, você acha? Mano, eu acho que a gente matou o Luff duas vezes, velho. Cara, isso é meio merda, Mark. Só merda também, velho. Esse um é bom pra mim, não, chat. É o Discord, galera. Você não acha que a gente tem que tirar ele da prisão com o Tones? Como é que tira da prisão? Só bater na prisão. Só bater nele. Ah, vamos testar, Rezinha? O que você prefere? Matar o... O Luff duas vezes ou tirar da prisão? Ele pode ficar só correndo, não. Paulinge. Ele pode soltar isso aí correndo? Bora, Tubarões. Bora, Marquinhos. Obrigado, Paulinho. Valeu pra não ter sub, pai. Cadê a tua espátula? Bora. Não tem ainda, né? Uma kill pra espátula. Aham. Vê quem que é melhor focar aí, ó. Vai sentindo. Calma, deixa ele ir, deixa ele ir. Se liga, deixa ele ir. Ó, ó, bora, 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 bora. Deixei ele preso ali, deixei o outro preso. Tudo no Rumble. Pega a fruta, pega a fruta aí. Eu tenho o portal, Rezinha, relaxa. Mata ele, mata ele. Olha só o loot, viu, mano? Matei, não matei. Cara, que isso? Que que você fez? Matei, matei. Mano, mano. Morri viado. W. Que isso, cara? Ó, você tá de espátula, Marquinhos. Você atira aí, não? Beleza, beleza. Só ficar aqui. Ó, só. Se matou. Só me reviver, só me reviver. Não sei se dá tempo. Ah, ele vai pegar porra. Ele vai pegar a espátula. Ai, não pegou, não pegou. Vambora, vambora. Eu peguei, eu peguei. Eu peguei. Peguei, peguei. Aham, aham. Ai, Marquinhos, tá fudido. Dois itens, não? Não é melhor? Dois itens? Mas sei, pegar seis itens. Pega seis itens, acho que é melhor, cara. Eu peguei corta-cura pra nós. É tu, viado. Ah, mas você tem corta-cura também, né? Comprou mais nada? Eu tenho, eu tenho. Não precisa fazer nada. Não, eu vou comprar a Hydra aqui. Não, só não. Se pá, é Hydra, não? Você que sabe. Comprar rápido, ó o tempo. Tempo? Ah, é. Peguei seis itens, acho que é melhor. Peguei prisma, eu acho que ia pegar o item mais roubado, mas não veio. Tem que ganhar essa, Gui. Não, nós ganhamos, essa aqui nós ganhamos, essa aqui nós ganhamos. Vambora, vambora. É você na frente. Pô, esse cara morre, tá? Pode comprar, pode comprar. Peguei o Gragas. Esturei ele, vai dar pra dar perma. Isso. Nice, só matar, só matar, só matar. Ele vai reviver, mas dá nada. Vai não, vai não. Sem botão, sem botão, sem botão. Nice. Isso, isso. Acho que a gente ganha HP, sabia? Por causa disso, o chat falou? Ganha. Parece que ganha. Agora melhorou o combo, fi. Ficou no portal, ficou no portal. Ganha mesmo, galera? HP? Tem isso? Pode stunner. Guys, eu não posso vender a Vendaval, mano. Tão doidos. Eu não posso. Cara, olha esse galho. Mano do céu, Mac. Qualquer um que nós enfrentar agora vai ser pedreira, mano. Eu acho que vai ser o Galho a próxima. Vai. Vai ser A5, lindão. A5 não, A3. Ah, não. Vai ser Vayne e Silas agora. Vayne e Silas, tá. Sabe que eu preciso de mais CDR, guys? J.I. Wi-Fi. Cara, eu vou sacrificar essa rodada. Se a gente ganhar, a gente ganha o jogo. Confia em mim. Vocês estão contra Silas ou Caio? Entra na cidade. Silas. Esse cara joga bem, viu? É. Pô, aqui é Icasinho na Vendaval, tranquilo. Tá, Marquinhos? Aham. Peguei um esquema aqui legal, velho. Bateu agora. Bijotas em que horas hoje, Zinho? As três? Vai jogar com nós hoje, Marquinhos, bijota? Vou, nada. Tô out. Tô louco. Meu amor. Tô sem, né? Ah, tá. Pera aí. Calma, calma, calma. Não apanha muito. Me fodeu. Não. Me fodeu. Espera a planta. Espera a planta. Vai acabar agora. Marquinhos, eu boto pra não flash que ele. Peguei ela, peguei ela, peguei ela, peguei ela. Take a Cipá. Nossa, eu ganhei mal, viado. Acho que vai jogar com isso, ó. Peguei ela aqui, vem. Matei. É só você agora. Sai fora, sai fora. Gurele aí. Acho que eu matei, acho que eu matei ele. Vem fudendo que tu matei. Se tu matei, eu vou te dar um beijo, na moral. Vai! Boa, porra. Estamos chegando, bruxinhazinha. Agora tá bom, agora tá bom, agora tá bom. Estamos chegando. Fazer o que aqui no lugar? Tá próxima, hein? Mano. Não gasta o quê? Não gasta o quê? Tô trabalhando em casa agora. Agora ficou bom, véi, minha ação, né? Nossa, os caras deu IK no Rumble. Que que é isso, viado? Meu Deus do céu, velho. Por que não existe, véi? Esses dias têm sido bem difíceis. Tem que fazer Tenacity contra eles, sabia? O Tenacity tem que fazer o Hélice, né? Tenacity, faz bastante Tenacity. Faz bastante, Tenacity. Obrigado, hein, manga. Valeu pelo ressub, meu lido. Ah, não deu um gol, gente. Que coreana é essa, paizão? Ezinha, é os dois, hein? Cera aí. Tô pensando se eu troco alguma coisa aqui. Quer suquinho? Não vou contratar nada, mano. Meu Deus do céu, mano. Ah, véi. Ah, eu girei item errado, galera? Mano, eu tirei um item ruim pra pôr um pior, Marquinhos. Eu tô com MR. Não é ruim contra eles, não. Ah, eu fiz void. Ai, cara, it's over. Fudeu, fudeu. Eu tive que pegar um item lixo aqui, acho, véi. Não, não é ruim não, coroa, né? Não, não, não. É que vai ganhar no dedo, mas vai ganhar no dedo. Então, bora, tá bora. Vai ganhar no dedo. Vamos escolher um aí. Oh, dá um flash aí nesse cara. Dá um flash aí nesse cara. Calma, 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 calma. Não tem... Vai jogando. Vai jogando. Matou um. Pega flash. Valeu. Top 3, porra. Vai se fuder, viado. Vai se fuder. Top 3. Tá de boa o top 3, o Gui, não tá tão ruim o top 3 aí. É, não, tá pago, tá pago. Dá pra jogar ainda. Dá pra jogar ainda. Vamos, vamos. Lembrando que é MD3, hein. Vou pra suco, hein. Comprei, comprei. Cara, tem um mundo onde eles ficam dois aqui, não tem, né? Os caras tá sem HP, véi. Tira a coroa, tira a coroa. É top 1 mesmo. E o próximo, mas tem que ser top 1. Aí depois desempata. Caralho, o Fiore é ruim, guys. Que isso? Ele trollou o Brucer. Trollou o caralho, véi. Ah. Faz o L, mano. Credo, véi. Muito forte. Eu achei que era em mim, viado. Mas isso foi em você. Bom, o chat deu a call de não repetir B. O que vocês acham? Pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser. Ok. Ok, legal, legal, legal. Vamos pro outro lobby, eu invito vocês. Tá. Ah, tá. Chamei, chamei. Pra mudar de rapaziada. Aham. Caralho, o bagulho tá tenso, hein, chat. Ai, ai. Calma, calma. Dá pra ver. Eu come back agora, Manquim. Hum.